A ponte Rio-Niterói é a principal ligação da cidade do Rio de Janeiro com o interior do estado, principalmente com a região dos lagos. Ela cruza a Baía de Guanabara e conta com 13 quilômetros de extensão. Mesmo em dias nublados de pouca visibilidade, é possível enxergá-la no horizonte do Rio de Janeiro. A ponte é simplesmente assim como os cariocas se referem no dia a dia à estrutura de mais de 40 anos sobre a Baía de Guanabara. E que ainda hoje impressiona. Com 13 quilômetros de extensão, a ponte Rio-Niterói, que tem como nome oficial Ponte Presidente Costa e Silva, foi inaugurada em 1974, depois de cinco anos de obras. Antes dela, as opções para ir de Niterói ao Rio e vice-versa eram duas. Percorrer 120 quilômetros pela costa, passando pela cidade de Magé, ou então pegar uma barca de travessia de veículos. A travessia utilizando barcas foi durante muito tempo a única maneira de cruzar a Baía de Guanabara. Daqui, a gente tem um pouco da ideia da extensão da ponte Rio-Niterói, que na época da inauguração chegou a ser a terceira maior do mundo. O ex-jogador de futebol e hoje técnico, Carlos Quirino, lembra do dia da inauguração da ponte e conta que ela mudou a vida de muita gente. No dia da inauguração foi uma correria danada. Pessoa atravessando, trajetando a pé, correndo, muita loucura mesmo, muita coisa, muito lindo. Congestionava muito para pegar a barcação, então os pessoal demoravam muito chegar no trabalho, entendeu? Hoje, a ponte Rio-Niterói ainda é a maior em extensão do Hemisfério Sul e mantém o recorde de maior vão em viga reta metálica do mundo. 300 metros de comprimento na parte mais alta. Mas a importância da ponte não é por causa do tamanho, e sim do tempo que ela ajuda a economizar na vida de milhares de pessoas. Todo dia passam por aqui mais de 150 mil veículos. O tempo de travessia em condições normais de fluxo é de cerca de 13 minutos, contra os 20 da barca. O publicitário Mário Campos mora em Niterói e faz a travessia todos os dias para trabalhar no Rio de Janeiro. A forma mais acessível ainda é a ponte, principalmente para quem mora em Niterói. Além de ligar as duas cidades, a ponte também é o caminho mais curto da capital carioca para a região dos lagos, que recebe muitos turistas no verão e em feriados. É ainda o trajeto escolhido por transportes de cargas que saem do litoral do rio em direção aos estados do Espírito Santo e da Bahia. A ponte está sob concessão da iniciativa privada há 20 anos. O primeiro contrato vence agora em 2015. Essa ponte é fantástica, é conhecida mundialmente. Não tem como você passar em uma ponte de Niterói. Qualquer um quer passar, todo mundo, qualquer estrangeiro quer conhecer a ponte de Niterói. Legenda Adriana Zanotto